Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Grandene referentes a 31 de 12 de 2023. Vamos ver aí como foi a performance da empresa. Vamos começar pela base anual comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, indicadores e a DRE resumida. Vamos começar então. Do 4T22 para o 4T23, a receita recuou 0,4%, passando de 763.672 para 760.779, um recuo de 2.892. Lucro bruto subiu 3,6%, lucro operacional cresceu 15,5%, EBITDA subiu 12,7%, EBITDA recorrente cresceu 16% e o lucro líquido subiu 24,9% de 202.607 para 253.000, um ganho de 50.424. A margem bruta subiu 1,81 pontos percentuais, margem operacional cresceu 2,61 pontos percentuais, margem EBITDA subiu 2,57 pp, margem EBITDA recorrente subiu 3,35 pp e a margem líquida subiu 6,73 pontos percentuais de 26,53% para 33,26%. Estamos vendo aqui alguns números muito bons, porém aqui um ponto negativo é a queda aqui na receita na base anual. Vamos ver aqui então, base trimestral. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 10,4% de 689.102 para 760.779, um ganho de 71.790, 676. O lucro bruto subiu 15,7%, lucro operacional subiu 58,1%, EBITDA cresceu 46,1%, EBITDA recorrente subiu 24% e o lucro líquido subiu 88,4% de 134.276 para 253.000, um ganho de 118.755. Margem bruta cresceu 2,19 pontos percentuais, margem operacional subiu 5,74 pp, margem EBITDA cresceu 5,41 pp, margem EBITDA recorrente subiu 2,6 pp e a margem líquida cresceu 13,77 pontos percentuais de 19,49% para 33,26%. Números muito bons aqui no trimestre, margens excelentes, vamos ver então os 12 meses agora. A receita recuou 3,1% aqui, de 2022 para 2023, passando de 2.512.000 para 2.433.000, uma queda de 79.000. Lucro bruto subiu 7,5%, lucro operacional cresceu 15%, EBITDA subiu 11,4%, EBITDA recorrente cresceu 26,5% e o lucro líquido recuou 0,1% de 568.000 para 567.670, uma leve queda de 356.000. Margem bruta subiu 4,42 pontos percentuais, margem operacional cresceu 1,78 pp, margem EBITDA cresceu subiu 1,98 pp, margem EBITDA recorrente subiu 4,62 pp e a margem líquida subiu 0,72 ponto percentual de 22,61% para 23,33%. Aqui estamos observando aí de ponto negativo, principalmente a questão da receita aqui, né? Quera de receita nunca é boa, mercado não gosta de queda de receita aí. Porém, maior eficiência aí, muito bom, apesar aqui da redução também no lucro líquido, porém, o maior ponto aqui realmente é a queda da receita. Vamos ver então alguns indicadores aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,63. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 6,45. PL, últimos 12 meses, R$ 10,25. PL, ok, abaixo de 10 estaria mais interessante. Temos sempre aí que prestar atenção no movimento do mercado, né? Um PL abaixo de 10 é mais interessante, porém aí quando a economia aperta mais um pouquinho, o PL tende a enxugar mais um pouco aí, ficar entre 5 e 10. Então aqui está ok, porém é um ponto de observação, principalmente em função da queda na receita. PSR 2,39, um PSR um pouco elevado, eu considero aí acima de 2 um pouco elevado, estaria melhor abaixo de 2, abaixo de 1,5 e se estivesse aí abaixo de 1, melhor ainda, porém entre 1 e 2 estaria mais ok. PVP 1,59. Valor patrimonial por ação R$ 4,06, ou seja, estamos pagando R$ 6,45 por uma ação que vale R$ 4,06. Estamos pagando 59% a mais, o múltiplo aqui é 1,59. PVP, então a ação não está com desconto. Então atenção aqui em relação a esses indicadores, né? Não estão ruins, porém com a queda da receita aí, precisamos monitorar. Retorno sobre o patrimônio líquido está bom aqui, 15,5%, um retorno em torno de 15% e é um retorno interessante. Lucro líquido aqui últimos 12 meses R$ 5,67.670, com patrimônio líquido de R$ 3,659.000. Capital social realizado não teve alteração 3T23 para o 4T23, número de ações aqui permaneceu o mesmo, valor de mercado R$ 5,818.000, com excelentes dividendos de 21,5%, o que ajuda aí a manter e segurar o valor das ações. Resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre de 92.269, graças aí a ótima condição financeira da empresa aqui, a alavancagem negativa está com posição de caixa aqui, muito bom, caixa de R$ 1,159.000, dívida negativa, patrimônio líquido aqui R$ 3,659.000. Então a empresa aí realmente está muito bem posicionada na questão aí da situação financeira do caixa aí, né? Muito bom, realmente aí, excelente, nada a se preocupar com a alavancagem. Vamos ver aqui então a DRE resumida 2022 para 2023. A receita recuou 3,1%, os custos caíram 10,3%, excelente aí, que era de receita, redução de custos, muito bom. Com isso o lucro bruto subiu 7,5%, 75.920 a mais. As despesas vendas gerais administrativas recuaram 2,3%, muito bom. Porém aqui, outras despesas operacionais subiram 121,8%, menos 21.451 e equivalência patrimonial variação negativa de menos 35.185. Com isso o lucro operacional subiu 15% de 239.120 para 274.927, um ganho de 35.807. Resultado financeiro líquido positivo, excelente aqui, apesar da baixa, passou de 336.196 para 317.000, uma baixa de 19.156, porém, muito bom ainda e positivo. Lucro antes dos impostos subiu 2,9% de 575.317 para 591.968, um ganho de 16.651. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022, lucro de 568.000 para 557.670 em 2023. Uma queda de 1,8% ou menos 10.356. E atribuído aos sócios controladores de 568.000 para 567.670. Uma queda de 0,1% ou menos 356.000. Então aqui estamos observando aí queda na receita, que é um ponto importantíssimo a ser monitorado. E a queda no lucro também, porque o mercado não gosta muito dessas variações aí. Vamos ver então a variação do valor das ações. Um ano antes, elas começaram aqui, 2024, valendo R$ 6,87, com base na cotação R$ 6,43, equivale a uma queda de 0,44 ou menos 6,4%. Um ano antes, elas valiam R$ 6,98, com base na cotação R$ 6,43, uma queda de 0,55 ou menos 7,9%. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 6,12 e fecharam o ano valendo R$ 7,07. Um ganho de R$ 0,95 por ação ou 15,5% a mais. Então está aqui acumulando queda aí de um ano para cá de 7,9%. E observando aqui, a receita acumula queda de 3,1% e o lucro operacional está com alta aqui de 15%. Porém, é importantíssimo aí realmente prestar atenção aqui na queda da receita, ok? Tão importante aí quanto a queda no lucro é observar a receita. O mercado realmente não gosta de queda de receita. Vamos ver aqui o gráfico, lá no comecinho aqui, 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$ 6,12. subiu aqui até o mês 4 aí, dividendos ali, movimento de dividendos aqui, dividendos muito bons e passou a subir novamente aí. Então a questão, a gente sempre tem que ponderar aí, dividendos são excelentes, porém temos que sempre observar aí se é o momento correto, na verdade, porque a gente ganha os dividendos e se a ação, se a receita não estiver crescendo, se os resultados não estiverem melhorando, a gente ganha os dividendos, porém aí pode haver uma tendência de queda no valor das ações. Então é um ponto aí a ser observado. E aqui está há um bom tempo aí já nessa faixa de preço, né? Sobe um pouquinho aqui, queda da Selic aí pegando o bom humor do mercado também. Não que os resultados estejam ruins, né? Não estão ruins, muito pelo contrário. Porém, estamos observando aí variações negativas, né? Os resultados estão muito bons, margens excelentes aqui, margem líquida muito boa, porém a questão aí é a desaceleração, que sempre tem que ser monitorada. Vamos ver aqui então a passagem do 4T22 para 1T23. A receita caiu 31,9% e o lucro reduziu 39,2%. Receita de R$ 763.672 para R$ 520.104 e o lucro passou de R$ 202.000 para R$ 123.000. Natural aí, né? Final de ano, 4T, mais presentes, Natal aí, Black Friday. Então a turma aí compra mais mesmo, né? Do 1T23 para o 2T23 aqui também tivemos queda de receita, menos 10,9% e o lucro menos 53,5%. Receita de R$ 520.104 para R$ 463.619 e o lucro de R$ 123.117 para R$ 57.246. 2T23 para o 4T23, receita recuperando aqui, ó, R$ 48,6% a mais e o lucro também recuperando R$ 134.6%. Receita de R$ 463.619 para R$ 689.102 e o lucro de R$ 57.246 para R$ 134.276, uma margem excelente aqui. E aí já observamos, 3T23 para o 4T23, variações positivas e talvez aí uma recuperação, né? Uma volta aí, recuperação da receita. Vamos ver os semestres aqui então. Sempre importante também observar os movimentos aí, semestres, né? Muito zigue-zague aqui, né? Do 1S2023 para o 2S2023, a receita subiu 47,4% e o lucro 114,7%, passando de R$ 983.724 para R$ 1.449.000 e aqui o lucro passou de R$ 180.363 para R$ 387.307. Então a gente vê bem claramente aí o impacto da sazonalidade, né? Do 1S2022 para 1S2023, houve queda de receita aqui, de 1B035 para R$ 983.724. E o lucro reduziu aqui de R$ 191.179 para R$ 180.363, aí. Observando aqui no gráfico novamente aí, zigue-zague, né? Sazonalidade. E para finalizar esta parte, vamos ver aqui os anos então. 2021, 22 e 23. De 2020 para 2021, houve aqui ganho de receita 23,5% e o lucro também subiu 48,3%. Receita de R$ 1.896.000 para R$ 2.342.000 e o lucro de R$ 405.206 para R$ 601.000. Margem 25,7%, muito boa. 2021 para 2022, a receita subiu 7,3%, porém o lucro reduziu 5,5%. Receita de R$ 2.342.000 para R$ 2.512.000 e o lucro de R$ 601.000 para R$ 568.000. E aqui já observamos, 2022 para 2023, queda de receita, importantíssimo aí monitorar queda de receita e o lucro aqui com uma leve redução também. Bom, novamente aí, números bons, porém as variações aqui negativas precisam ser observadas, né? É isso, tem prazer em relação à Grandene. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para todos, sucesso e até a próxima.